Quero ouvir o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, ar, perda direita sem parar Quero ouvir o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, ar, perda direita sem parar Quero ouvir o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, perda direita sem parar Quero ouvir o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, perda direita sem parar Quero ouvir o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, perda direita sem parar Quero ouvir o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, perda direita sem parar Fo Sorta o barulho, esse grito é puro, põe em ronjo, ar, perda direita sem parar Eu era de nuvem, eu em novo Nuvem, eu em novo Nuvem, eu em novo A lenda, a lenda Eu era de nuvem, eu em novo Trance minha lenda Trance minha lenda Costura se põe Pra me ser semelho Eu vou ter igual, gente vai ter Nossa, nossa Eu era de nuvem, eu em novo everi Minha, 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 Minha Obrigado.